Epoque, cala a boca, a perturbação vai começar Tá bom na frente da calcia, toma uma sentadinha Reboque, cala a boca, Reboque, cala a boca, mais uma força Vanderson Vai mal, vai, time, bota minha saca devagar Vai mal, vai, time, bota minha saca devagar Reboque, cala a boca, Dudodô Jéssica, a patroa Arthur, filho Lorena, filha Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer petar Parceria Aves Paraíso Açaí L.A. Vanderson, distribuidora K10 Naubert, Dereck E não podia faltar ele O Luiz, o poderoso chefão You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Reboque, cala a boca, Dudodô Vanderson e equipe Cala Boca Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca Mais uma força Vanderson DJ Fabricio Satisfaction So don't let them steal your life Don't let them break your strife There's light on the other side You'll see all the main clouds Follow me on It's a revolution When we make it out tonight It's a revolution Twork it, baby Reboque, cala a boca, Dudodô Vanderson e equipe Cala Boca Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Poooooo Can you see it? The worst is over The monsters in my head I'm scared of love Cala Boca Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca So don't let them steal your life Don't let them break your strife Hey, 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 hey There's light on the other side You'll see all the main clouds Follow me on It's a revolution When we make it out tonight É isso aí, meu amor É isso aí, meu amor E vem aqui fora como de costume Agora deixa na boca Vamos conversar Te alegrar Tem até vagalão Tem dia que vai piorar Saudade DJ Fabrício Satisfaction Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Reboca e cala boca do Dodô Lies 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 Another banga Baby, calm down Calm down Yo, this your body He put in my heart For lockdown For lockdown Oh, lockdown Yo, you sweet life Fanta If I tell you say I love you No day for me Young girl Oh, young girl No, tell me No, 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 no Reboca e cala boca Mais uma força Lavander Show DJ Fabrício Saires Fashion DJ Fabrício Saires Fashion No, 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 no When you know I come for Then I start to feel a bum bum Cause she de give me small, small I know So she's happy Pass it down Cause she feelin' in sick Cause her friends Go they got my light ring Go Go they got my light ring Go Baby, calm down Calm down Yo, this your body He put in my heart For lockdown For lockdown Oh, lockdown Yo, you sweet life Fanta Fanta Even though you say I love you No day for me Young girl Oh young girl No, tell me No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh Baby gon' give me A L'A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Papai Chegou 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 Reboca e Cala Boca do Dodô Parceria Aves Paraíso, Açaí LA, Vanderson, Distribuidora K10 O BAMBAI CHEGOGeou O BAMBAI CHEGO O Bambai chegou 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 Reboque e cala a boca Reboque e cala a boca Só uma sentadinha Só uma sentadinha vai jogando Não precisa acelera Tá bom na frente da calcinha Não precisa acelera Só uma sentadinha Só uma sentadinha Tá bom na frente da calcinha Não precisa acelera Só uma sentadinha Tá bom na frente da calcinha Só uma sentadinha Só uma sentadinha Soca tudo nessa porra Soca firme nessa porra Faz a minha perna Não tem jeito Reboque e cala a boca Reboque e cala a boca Eu quero Eu quero um preto safadinho Que me bota gostosinho Só uma sentadinha Vai, vai, vai Malvadinho Vai, vai, malvadinho Vai, mal, vai Vai malvado, vai malvado, vai malvado, vai malvado, me solta devagar Vai malvadinho, vai malvadinho, vai malvadinho Albert, Dereck, e não podia faltar ele, o Luiz, o poderoso chefão Eu quero um preto safadinho, que me bota gostosinho, soca tudo no escuro Vai malvadinho, vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, bota me soca devagar Jéssica, a patroa, Arthur, filho, Lorena, filha Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho Reboque e cala a boca do Dodô Mais uma força, Vanderson Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Bota a calcinha pro lado, bota a tchereca de fora Hoje eu vou sarrar, a piroca não tá chota Hoje eu vou sarrar, a piroca não tá chota Hoje eu vou sarrar, a piroca não tá chota Toma, toma, vergonha na cara Reboque e cala a boca, mais uma força Vanderson Brigando por causa de pau, com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Eu nem comi tua amiga em DJ Fabricio Saires Fashion Respira, divide o peruca, tua amiga querido mais Calma, respira, divide o peruca, tua amiga querido mais Calma, respira, divide o peruca, tua amiga querido mais Calma, respira, divide o peruca, tua amiga querido mais Calma, respira, divide o peruca, tua amiga querido mais Toma, vê, toma, vergonha na cara Parceria, aves paraíso, açaí L.A. Vanderson, distribuidora K10 Brigando por causa de pau, com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau, com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau, com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Eu nem comi tua amiga ainda e tu já quer acabar com a minha vida Calma, respira, divide o piro com a tua amiga querida Calma, respira, divide o peru com a tua amiga querida Naubert, Dereck, e não podia faltar ele O Luiz, o poderoso chefão Puxa meu cabelo, me chama de safado Dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou uma vaga Reboca e cala a boca Reboca e cala a boca Bota foda de direitinho, soca com força, meu nego Bota foda, bota foda de direitinho 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 Kei fofa, paim fofa, aplaude quem? Quem odeia se explode, quem for for aplaude, quem odeia se explode, vai bebendo whisky, tomando ciroque, só tocando hot e as putas senta, 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 sentando forte. Vai bebendo whisky, tomando ciroque, só tocando hot e as putas sentando forte. Vai bebendo whisky, tomando ciroque, só tocando hot e as putas senta, 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 Me chama de safada, dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Puxa meu cabelo, me chama de safada, dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Esse é o DJ Fabrício Sardis Faction Bó! Bota fode direitinho, só cá com força é meu nego Bota fode direitinho Bota fode direitinho Bota fode direitinho Bota fode direitinho Quem for fã aplaude, quem odeia se explode Quem for fã aplaude, quem odeia se explode Vai bebendo whisky, tomando cirro aqui Só tocando o outro e as putas senta, 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 sentando forte Vai bebendo whisky, tomando cirro aqui Só tocando o outro e as putas senta, 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 sent Uma força, Vanderson Bem na madrugada ela me ligou Cheio de tesão, louca pra fuder Sápia, cadê você? Sápia, cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito, bumbum bem durinha Boquinha nervosa Batom, cor de cereja A mesma corzinha da sua buceta E ela desce, 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 suga, sobe Monta, senta, desce, usa a minha boca E ela desce, desce, suga, sobe Monta, senta, desce, louquinha de prazer Hoje não vai se envolver Fica de cotão pra mim Eu vou te satisfazer Esse é o Deva, Su Satisfaction Fala! Fica de cotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de cotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Reboque e cala a boca Mais uma força Vanderson Fica de cotão pra mim Fica de cotão pra mim You'll never see me again No matter what you do You'll never see me again Someone's gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do No matter what you do Cala boca E vem raspando a bucetinha Raspando essa chequinha A Laiane não é mais virgem Ela quer sentar na pica Raspa, raspa, raspa Essa chequinha então Raspa, raspa, raspa Essa bucetinha Raspa, raspa, raspa Essa chequinha então Raspa, raspa, raspa Essa bucetinha A Laiane ela não é mais virgem Ela onde você tá na pica Então raspa, raspa Laiane Ela quer sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar, sentar Sentar na pica Sentar, sentar, sentar Sentar na pica A Laiane ela não é mais virgem Ela hoje vai sentar na pica A Laiane ela não é mais virgem Ela hoje vai sentar na pica Laiane E vem raspando a bucetinha Raspando essa chequinha A Laiane não é mais virgem Ela quer sentar na pica Raspa, raspa, raspa Essa chequinha então Raspa, raspa Raspa essa bucetinha Raspa, raspa Raspa essa chequinha então Raspa, raspa Raspa essa bucetinha A Laiane ela não é mais virgem Ela onde você tá na pica Então raspa, raspa Laiane Ela quer sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar, sentar Sentar na pica Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar na pica A Laiane ela não é mais virgem Ela hoje vai sentar na pica A Laiane ela não é mais virgem Ela hoje vai sentar na pica Laiane Hoje eu vou dar minha xereca Reboque e cala a boca Reboque e cala a boca Mais uma força, Wanderson Hoje que tu me come E não é segredo Hoje que tu me come E não é segredo Dixie Fabrício Série Faction Hoje que tu me come E não é segredo E não é segredo Soca, me soca, me soca, me soca No boco do jipe preto 4 de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, empino 4 de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, soca no boco do jipe preto Ela quer foder no carro, bicho Foder no carro, bicho Ela quer foder Ela quer foder no carro, bicho Ela quer foder no carro, bicho Hoje que tu me come Hoje eu vou dar minha xereca Hoje eu vou dar minha xereca Naobert, Dereck E não podia faltar ele O Luiz, o poderoso chefão E não é segredo Hoje que tu me come E não é segredo De 4, empino Reboque e cala a boca 4 de 4, de 4, de 4, empino Hoje que tu me come E não é segredo Hoje que tu me come E não é segredo Soca, me soca, me soca, me soca, me soca No boco do jipe preto 4 de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, empino 4 de 4, de 4, de 4, soca no boco do jipe preto Ela quer foder no carro, bicho Jéssica, a patroa Arthur Filho Lorena Filha No Natal eu te assisti Fortinha de casal Ano novo eu te assisti Fortinha de casal No Natal eu te assisti Fortinha de casal Ano novo eu te assisti Fortinha de casal Agora assiste nós Carbivino Carnaval Agora assiste nós Carbivino Carnaval Reboque e cala a boca Agora assiste nós Carbivino Carnaval Agora assiste nós Carbivino Carnaval Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex, vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau como presente de Natal D.D. Fabrício, Série Faction Agora é sarra, sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha, namorar não pode Namorar não pode Eu fui pro baile, encher a cara Porque briguei cá de casar Falou pra mim que a partir de hoje o... Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder O verdadeiro mão de ouro Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Entre em contato com o DJ Fabricio Salisfaction 659-9684-2790 Reboque, cala a boca, reboque, cala a boca Não pode trombar com a outra, que tem briga entre elas Não pode trombar com a outra, que tem briga entre elas Fiz um calendário, organizei a entrada dela Na segunda e na terça, sobe a Júlia e a Mirela AJ, Fabricio Saires Fashion Sexta-feira tem baile, eu curto com a Gabriela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Desce que a bunda a Larissa, joga a rapa a Daniela Desce que a bunda a Larissa, joga a rapa a Daniela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Desce que a bunda a Larissa, joga a rapa a Daniela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Desce que a bunda a Larissa, joga a rapa a Daniela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Caralho, bagulho louco Moleque valioso, sempre assim da média Tem que respeitar Esse é o de quem, Lauro, comandando na putaria Não quero mais ver essa briga aqui dentro da minha favela Reboque e cala a boca do Dodô Não quero mais ver essa briga aqui dentro da minha favela Não pode trombar com a outra, que tem briga entre elas Não pode trombar com a outra, que tem briga entre elas Fiz, fiz, fiz um calendário, organizei a entrada dela Na segunda e na terça, sobe a Júlia e a Mirela Quarta e na quinta, Larissa e a Daniela Sexta-feira tem baile, eu curto com a Gabriela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Desce que a bunda Larissa, joga a rapa a Daniela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Desce que a bunda Larissa, joga a rapa a Daniela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Sabado e domingo, não sou de ninguém, sou dela Desce que a bunda vai Júlia, desce que a bunda a Mirela Sábado e domingo não sou de ninguém, sou delas Sábado e domingo não sou de ninguém, sou delas Caralho, bagulho louco Naubert, Dereck, e não podia faltar ele O Luiz, o poderoso chefão Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás A perturbação vai começar Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca Reboque, cala a boca, mais uma força Vanderson Puta safadona, tu sabe o que faz, pede sol Socadão, cê fez cura na cama Te amo, meu caralho, ela pede, me fode Falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fica logo por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Tô de rola em Cuiabá, com várias putas do lado Eles ficam agoniados, toda hora dá enquadro Quer saber da onde vem, tá maior perseguido Reboque e cala a boca, mais uma força Wanderson Virei golpista, não sou mais traficante Toco 1% e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Toco 1% e coleciono comprovante Toco 1% e coleciono comprovante AJ, Fabrício Saires Fashion Então senta, bebê, pra quem patrocina o cank Então senta, bebê, pra quem patrocina o cank Virei golpista, não sou mais traficante Só como 1% e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Só como 1% e coleciono comprovante Tô de rola em Cuiabá, com várias putas do lado Eles ficam agoniados, toda hora dá enquadro Quer saber da onde vem Parceria, Aves Paraíso, Açaí L.A. Vanderson, distribuidora K10 Virei golpista, não sou mais traficante Só como 1% e coleciono comprovante Então senta amor, pra quem patrocina o canto Então senta bebê, pra quem patrocina o canto Então senta amor, pra quem patrocina o canque Virei golpista, não sou mais traficante Só como 1% e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Só como 1% e coleciono comprovante Reboque, cala a boca, reboque, cala a boca Nós é tudo louco, beijo Ela cansou de Corolla, agora quer fuder no credo Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo No piloto automático eu acelerei na reta E o boleão do verdinho abre o teto, só lá pra ela Ela fode, trepa, trepa Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Vai no fode forte, vai no trepa, trepa Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Ela fode, trepa, trepa Ela fode, trepa, trepa Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Ela fode, trepa, trepa, trepa Ela fode, trepa, trepa Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Vai no fode forte, vai no trepa, trepa Vai no fode forte, vai no trepa, trepa Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo No piloto automático eu acelerei na reta Eu bolei um do verdinho abre o teto, só lá pra ela Agora a conversa é outra Ela fode, trepa, trepa Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Vai no fode forte, vai no trepa, trepa Vai no fode forte, vai no trepa, trepa Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Ela fode, trepa, trepa Ela fode, trepa, trepa Ela cansou do Corolla, agora quer fuder no credo Ela fode trepa trepa, ela fode trepa trepa Ela cansou do Corolla agora quer fuder no crepe Vai no fode forte, vai no trepa trepa Vai no fode forte, vai no trepa trepa Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Hoje o MC Rony acaba com essa xereca Reboque e cala a boca Reboque e cala a boca Mais uma força Wander Show Eu te boto a croca, 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 croca Me bota, me bota, me bota, me bota Me enfia a piroca, me enfia a piroca, me enfia a piroca Procibo, ta nakedalho? Tacula, canto, tacula, canto Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menos O Luiz, o poderoso chefão 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 Reboque e cala a boca Reboque e cala a boca Mais uma força Wander Show O Luiz, o poderoso chefão O Luiz, o poderoso chefão Reboque e cala a boca Com a garota na piroca no teu baritão O GW, o GW, o GW tá cantando Oi, ai xareca que tá bom Ai, ai xarequinha, ai, 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 é que tá bom Flequei só na xaleca garota, na pira, olha o teu baridão Aí, para de bundão pra tropa, reboque e cala a boca, reboque e cala a boca Quem tem controle é TV, nós é tudo louco mesmo AJ, Fabrício Saires Fashion Joga tudo, quero ver se é de verdade, empina tudo, quero ver se é de verdade Aumentando a velocidade Reboque e cala a boca, tudo dou Aumentando a velocidade Aumentando a velocidade Aumentando a velocidade Aumentando a velocidade Parceria Aves Paraíso Açaí L.A. Vanderson Distribuidora K10 Aumentando a velocidade 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 Joga tudo, quero ver se é de verdade Empina tudo, quero ver se é de verdade Aumentando a velocidade Aumentando a velocidade Rebote e cala a boca do Dodô Mais uma força, Wanderson Jéssica, a patroa Arthur Filho Lorena Filha Ocupido Falou que ia flechar meu coração Ocupido Um copido falou que ia fechar meu coração O cupido falou que ia fechar meu coração Um copido falou que ia fechar meu coração Reboque, cala a boca, mais uma força Wandersol Pediu pra sentar e sarrar na gocada Bebeu pra água na rua da água De goqui, de radinho, sem me avisou do nada Chegou com as papinhas, chuteu o carro na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada AJ Fabricio Saires Fashion Então vende flecha Eu tô de orientão Então vende flecha Eu tô de orientão Então vende palro e fecha Eu tô de orientão O cupido falou que ia flechar meu coração Então vende palro e fecha Cê tá machuca com força prendendo gostosa delícia fazer o movimento Cê tá machuca com força prendendo gostosa delícia fazer o movimento É o feitinho que tá mandando e o PL tá vindo no procedimento Cê tá gostosa prendendo, 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 prendendo Cê tá gostosa, prendendo, prendendo, cê tá machuca com força, prendendo gostosa, delícia, fazer o movimento Cê tá machuca com força, prendendo gostosa, delícia, fazer o movimento Mano pai, ela vai sentando, 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 sentandoangebendo É o DJ Fabricio Satisfaction Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Cê tá machuca com força aprendendo Gostosa delícia, faz um movimento Nelson Albert Derec, e não podia faltar ele Luiz, o Poderoso Chefão Você tá gostosa prendendo- —4 À Lá Boca Você tá gostosa prendendo! Você tá machucado com força prendendo! Gostosa, delícia, fazer movimento Cê ta machuca com força prendendo Gostosa, delícia, fazer movimento Prendendo, 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 prendendo Cê ta machuca com força prendendo Gostosa, delícia, fazer movimento Ela vai sentando... Ela fica de coca Ela fica de coca Pequei, peguei, comi, marolei e sai fora Avisa que o Frabir se o Satisfaction não namora Peguei, comi, marolei e sai fora Avisa que o Frabir se o Satisfaction não namora Reboque, cala a boca, reboque, cala a boca Quem tem controle é TV Nós é tudo louco mesmo Faz propaganda mesmo que elas vão entrar na pica Faz propaganda mesmo que elas vão entrar na pica Faz propaganda mesmo que elas vão entrar na pica Fabrício Satisfaction, pega tu e suas amigas Fabrício Satisfaction, pega tu e suas amigas Fabrício Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Fabrício Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Fabrício Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Jéssica, a patroa Arthur Filho Lorena Filha Peguei, peguei, comi, marolei e sai fora Avisa que o Fabrício Satisfaction não namora Peguei, comi, marolei e sai fora Avisa que o Fabrício Satisfaction não namora Sentou, 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 sentou pro DJ Sentou, 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 sentou pro DJ E contou pras suas amigas Faz propaganda mesmo que elas vão entrar na pica Faz propaganda mesmo que elas vão entrar na pica Fabrício, Satisfaction, pega tu e suas amigas Fabrício, Satisfaction, pega tu e suas amigas Fabrício, Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Fabrício, Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Fabrício Satisfaction, é sem sentimento Porque ele é brabão, pega firme e larga dentro Vanderson e equipe Calabocca Reboque Calabocca, Reboque Calabocca Mais uma Força Vanderson Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no meio, com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Toma, 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 toma. Jéssica, a patroa, Arthur, filho, Lorena, filha, tipo Hollywood, Reboque, Cala Boca, Dudodô, Vanderson e equipe cala a boca Pensei de nave e ela me viu Na rua da água aportando fã Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Controla a vida bem por cima E na xereca, toma 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 Se controla, deve pôr cima no xerega do mar E não podia faltar ele, o Luiz, o poderoso chefão Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 pau Quebrou, quebrou, não quebrou, seriquinha malvada, seriquinha do mal 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 Quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Meu pau Ela sentou com muita força Ela sentou com muita força Por cima do pau, não quebrou Esse vídeo é cuidado para não se machucar Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Meu pau Seriquinha malvada, Seriquinha do mal Seriquinha malvada, Seriquinha do mal Crequinha malvada, crequinha do mar Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Tava vivendo de romance, tava de lovinho, mas a mina só sobe a ficar de jovem Parceria Aves Paraíso, Açaí L&A, Wanderson, distribuidora K10 Não tenho ex, me formatei, avisa lá que pra putaria voltei Não tenho ex, me formatei, pra revoada, ai carai Quero de novo, eu tô, pra revoada voltei Você é meu passado recente, não quero no meu presente Porque em várias eu tô botando, solteiro de novo Eu tô, pra revoada voltei, minha ex tá me ligando Falando te amo, você é meu passado recente Não quero no meu presente, porque em várias eu tô botando Quero de novo, eu tô, pra revoada voltei Reboque e cala a boca do Dodô Agora, a conversa é outra Naubert, Dereck, e não podia faltar ele O Luiz, o poderoso chefão Tem os que choram pela ex 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 Um vira beijoqueiro, o outro vira brigão Eu vou pro baile Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, o quê? Atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Eu vou pro baile da revoada Cuiabá, atrás de xareca Pego com as costas, 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 socorro Bora pro barracão, preciso de munição Fica susa na mão, tá na mão, tá na mão Tira o dedo no chão, isso foi tão da hora Vai pro calma, me carrega, por favor, por favor Foi mal, por favor, foi mal, por favor, foi mal, por favor Fica a erra, por favor, sem pressa Cuidado, 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 socorro Isso foi tão da hora Reboque, cala a boca, reboque, cala a boca Quem tem controle é TV, nós é tudo louco mesmo Naaaaaaaaa Aplausos